O filme se passa durante o sequestro sofrido pelo apresentador em 2001 e, com base em flashbacks, a história de Silvio Santos é contada para o público, se intercalando com os pensamentos de Fernando Dutra Pinto, seu sequestrador. Para interpretar Silvio, Rodrigo Faro buscou não fazer uma caricatura da voz do comunicador. Segundo L, L pegou características da vala para interpretar o personagem. O filme foi filmado no ano passado e está em fase de finalização. Para interpretar o personagem, o apresentador pediu permissão do dono do SBT, que aprovou afirmando estar feliz ser vivido pelo menino de ouro da Ricor. Silvio Santos, o sequestro tem previsão de estreia em dezembro deste ano. Silvio Santos, oוגed cho o favorite tú da 있습니다. Silvio Santos, o